Novo endereço de Sebastião. A casa de 110 metros quadrados é do tamanho dos sonhos dele e da família. Foi financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida e vai ser paga em 20 anos. O técnico de segurança do trabalho conta que os benefícios do programa foram o estímulo que faltava para fechar o negócio. Pelas facilidades do programa, o aumento do subsídio que eles oferecem para a gente, e a redução até no seguro do imóvel, isso fez com que a gente tomasse a decisão de apressar. Quando foi lançado em março do ano passado, a meta era a construção de um milhão de moradias, com prioridade para famílias que ganham até três salários mínimos. Até agora foram assinados 351 mil contratos. Estados como Goiás e Mato Grosso já atingiram mais de 60% da meta, enquanto no Amapá o índice não chega a 1%. O ministro das cidades diz que entre contratos assinados, casas em construção e construídas, a meta de um milhão vai ser atingida. Segundo Márcio Fortes, nos primeiros meses o número de contratos foi menor, porque empresas, municípios e estados precisaram se adaptar. Os prefeitos e governadores tiveram que lidar com os seus legislativos para ter autorização para doação de terrenos, para baixar impostos, eles tiveram que organizar os cadastros, tiveram que atrair as empresas para se interessarem muitas vezes em fazer obras no interior, coisas que realmente não estavam acostumados a fazer, a logística de insumos e de mão de obra diferentes. Então a Caixa também se estruturou para ser mais ágil, porque os prazos que foram apatuados conosco foram no sentido de termos prazos menores, que vão entrar a data de definição do projeto da entrega da chave.